Paz do Senhor, professores da classe dos juniores, tudo bem com vocês? Nós iremos começar mais uma aula, ou uma pré-aula, não é? Uma pré-aula, e a pré-aula de hoje vai ser a lição 7, que tem por título A Humildade de Jesus. Isto mesmo, a humildade de Jesus. Nós vamos trabalhar nesta lição sobre isso. Mas antes de você começar a sua aula, inicie com a oração, não é? É, convide seus alunos para orar, para agradecer ao Senhor por mais uma aula da IBD. E aí você depois vai cantar um hino, um corinho, não é? Que tenha, assim, um sentido da lição, falando sobre humildade. E depois você também pode coletar suas ofertinhas, pedir para algum voluntário da sala recolher as ofertinhas, que é importante trabalhar isso com a sua criança, não é? E aí depois você vai entrar no foco da lição. A lição de hoje, ela tem por objetivo. O objetivo é destacar a importância de ser imitador de Cristo. Todos nós temos que ser imitador de Cristo, porque ele deixou bons exemplos. Então é importante passar isso para a sua criança. E a memória em ação está em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 10. Professor, é importante você abrir a sua Bíblia, não é? Para pedir para as suas crianças também abrirem as Bíblias delas, para acompanhar a memória em ação, que está em Tiago, capítulo 4 e o versículo 10, que diz assim, Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então eu fiz também aqui, ó, um visual, e o visual está igual com o título da nossa lição, é a memorização. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4 e 10. Aí você vai ler o visual, você pode fazer um visual em cartolina, você pode fazer um visual em um papel ofício, manuscrito mesmo, não tem problema, contanto que você trabalhe essa memoriação para a sua criança. E depois você vai pedir para eles repetirem, e depois você vai pedir para eles repetirem sem olhar o visual. Tá certo assim? É uma dinâmica bem legal para poderem eles aprenderem o versículo. E a lição de hoje, não é? Ela tem esse objetivo, deixa cá a importância de ser imitador de Cristo. Querido professor, ultimamente nós estamos vendo aí muitas novidades nas redes sociais. E essas novidades, as crianças, elas estão tentando acompanhar as novidades, seja ela uma roupa que ela vê nas redes sociais de algum ator, de algum atriz, de algum cantor famoso, possa ser também um modelo do cabelo, que eles querem imitar para ficar parecido com essas pessoas. E essas pessoas muitas vezes transmitem umas coisas que aparentemente são muito bonitas, mas que às vezes no fundo, no fundo, pode trazer alguma consequência para as nossas crianças. Porque elas são pequenininhas e não sabem ainda realmente o fundo da realidade do que está se passando. Então é necessário, professor, você colocar na mente das suas crianças que elas têm que realmente andar de acordo com a palavra de Deus, imitar a Jesus, porque ele sim deixou o verdadeiro exemplo para nós. Paulo, ele escreveu uma certa carta para os filipenses. E nessa carta, Paulo trouxe vários ensinamentos sobre as marcas deixadas por Jesus, o caráter de Jesus. E um dos caráter mais importantes que chamou a atenção para todos nós foi a humildade, que Jesus foi uma pessoa humilde, ele transmitiu humildade. Olha, aí você diz para a sua criança, Jesus era para nascer num berço de ouro, mas ele nasceu onde? Ele nasceu numa estribaria, não é? Lugar onde se guardam animais para dormir, para se alimentar. E Jesus nasceu ali, não teve nenhum problema para ele. Ele nasceu ali, porque foi um ato também de humildade que ele vivenciou naquele momento. Jesus também era para andar em carruagens, carruagens reais, mas o meio de transporte que Jesus sempre utilizava era o quê? Um burrinho, não é? Ele se locomovia por ali usando o quê? Um burrinho. Então era o meio de transporte que ele utilizava. E outra coisa que chamou a atenção também, um ato de humildade muito, muito interessante que Jesus deixou, que é um exemplo para todos nós, até nós adultos mesmo, era que os discípulos sempre caminhavam com Jesus, não é? Os caminhos não tinham calçamentos, eram caminhos de barros, de areias, de pedras. E os discípulos sujavam muito seus pés, de tanto andar, né? Então suor, poeira, ficavam os pés sujos. Mas Jesus, uma certa vez, ó, o que foi que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Será que você teria coragem de lavar o pé da sua amiguinha? É uma pergunta que você pode fazer para ele na sala. Lavar o pé do seu amiguinho? Não é? Pergunte para ele na sala. Então isso aqui foi um ato de humildade. Não foi que ninguém mandou Jesus fazer, não. Era dele mesmo. Ele tinha esse coração humilde. Então ele transmitia através das suas ações. E é isso que nós devemos fazer. As ações da gente é quem demonstra quem somos. Se somos realmente humildes ou não. E Jesus demonstrou esse ato de humildade. Então, professor, é importante explicar isso para a sua criança. Que Jesus, ele também, sendo filho de Deus, Ele negou-se a si mesmo e entregou-se por nós. E o que foi que ele fez? Morreu naquela cruz, porque ele pensava em nós. Ele não só pensava nele, mas ele pensava em nós. Porque ele queria que a gente fosse o quê? Pessoas felizes. Então ele entregou-se a si mesmo. Então ele pensou em mim, ele pensou em você. Aí você vai explicar para a sua criança que Jesus pensava neles também. O pai o exaltou, né? E viu que era necessário colocar que o nome de Jesus já estivesse sobre todos os nomes. Sobre todos os nomes e o nome de Jesus fosse exaltado. Por quê? Porque ele foi o quê? Humilde. Então explique para a sua criança que os humilhados serão o quê? Exaltados. Então um ato de humildade faz com que você seja observado por alguém e alguém perceba que você está ali realmente seguindo os passos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele também nos ensinou nas suas cartas que os passos para ser seguidos, os passos de Jesus que nós devemos seguir é o passo de ser bondoso, não é? Você tem que ser uma pessoa bondosa, transmitir bondade, ser misericordioso, não é? Ter misericordia das pessoas também. Jesus teve misericórdia de nós. E transmitir humildade. Isso são o quê? Os passos que devemos seguir. Os passos maravilhosos que Jesus deixou esse exemplo para nós. A humildade, ela é um exemplo a ser seguido. E devemos ser imitadores de Cristo. Sim, imitadores de Cristo. Imitar Jesus em todos os aspectos. E como é que a gente faz isso? Imitar Jesus em todos os aspectos. É a gente sempre procurar ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que é necessário sermos humildes de coração. Ah, e também é importante, professor, você passar para a sua criança que muitas vezes eles pensam que o ser humilde é andar com aquelas roupas, né? Bem simples, bem, sei lá, bem desgastadas, não é? E um sapatinho meio desgastado. Isso é ser humildade? Não. A humildade, ela está em nosso coração. E a gente transmite essa humildade através das nossas ações. Como eu já falei anteriormente, é importante mostrar para a sua criança que a humildade, ela vem de dentro do nosso coração. E quando a gente transmite humildade, quando a gente é humilde, Deus, Ele nos exalta, nos exalta. Quantos exemplos a gente tem visto de pessoas que eram humildes, que viveram assim nas dificuldades, não é? Que passaram por problemas difíceis, que às vezes não tinha nenhuma roupa para vestir, usava roupas de outras pessoas. E hoje, Deus tem abençoado tanto que essa pessoa tem o quê? Tido roupas para dar, doar, e até, se possível, é... Como é que se diz? Não precisar mais de estar pedindo nada a ninguém. Porque Deus tem abençoado muito. Então, isso é importante. Ser humilde de coração. E aí, professor, eu trouxe para você uma ideia muito boa. Para você trabalhar, que é uma dinamicazinha bem fácil. Você vai precisar de duas canetas. Agora, essas canetas têm que ser canetas iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor, tá certo? Mas pode ser até uma preta, um azul, uma preta, uma vermelha, um azul, uma vermelha. Pode ser cores diferentes. Mas, contanto que seja do mesmo tamanho e da mesma marca, que é para poder você conseguir manipular a caneta, as canetas. Aí, você vai precisar também de um caderno para ter o apoio. Ou, então, uma folha de papel ofício, uma pranchetinha, para que você possa descrever ali a frase que eu vou pedir para você descrever. É uma ideia de uma dinâmica, né? Aí, você pode usar isso na sua sala e mostrar que é importante a gente seguir os passos de Jesus, porque ele deixou exemplo para nós. E aí, olha, você vai criar uma frase, ou uma palavra, né? Ou várias palavras que você pode utilizar, ó. Usando assim, ó, Jesus é bom, ó. Você pode escrever assim e explicar para ele que você está utilizando essa dinâmica, porque você escrevendo junto é como se você estivesse sempre andando ao lado de Jesus, seguindo seus exemplos. Né legal? Essa dinâmica, pronto. E você pode escrever outras fases de acordo com a sua lição. Tá certo? E também eu trouxe outra sugestão. A outra sugestão que a lição, ela nos sugere, é utilizar uma caixinha. Aí, eu utilizei essa caixinha, mas você pode fazer uma caixinha diferente do seu jeito, né? Eu utilizei essa caixinha aqui, ela tem uns visuais. É bom porque chama bem a atenção, né? Do aluno. Porque quanto mais visual, colorido, né? O aluno, ele vai achar interessante e vai querer estar participando da tua dinâmica. Então, eu fiz essa caixinha aqui, tá certo? E dentro dela eu coloquei várias tirinhas de papéis. Essas tirinhas de papéis que estão aqui dentro, ó, aqui dentro, aí você vai pedir para um aluno tirar. Ou vários alunos fazem uma filinha ali, né? E colocam várias tirinhas de papel e você vai pedir para ele tirar. Aí, quando ele tirar essa daqui, por exemplo, é... Querer ser sempre o melhor. É uma atitude de uma pessoa humilde ou de uma pessoa exaltada? Aí, você vai perguntar isso para a sua criança. Aí, ó, essas tirinhas de papéis com essas frases. Aí, deixa eu tirar outra para ver. Aí, a outra tirinha aqui, ó, de papel que você vai utilizar. Tirei mais uma. Aí, ó, não aceitar o que está errado. Ou não aceitar que você está errado. É uma atitude de uma pessoa humilde ou de uma pessoa exaltada? Aí, você vai perguntar para eles e eles vão responder. E aí, você vai tirar mais uma e assim sucessivamente. Vou tirar mais uma aqui, tá certo? Ó, essa. Reconhecer que errou é uma atitude de uma pessoa humilde ou de uma pessoa exaltada? Lógico, né, professor? Aí, você vai explicar para a sua criança que ele é realmente quando reconhece que está errado, que errou. É uma atitude de humildade. Aí, você vai trabalhar isso aqui com sua criança através dessa dinâmica. Tá certo? Então, faça isso. Procure dinamizar a sua aula porque a sua aula vai ficar bem legal. E eles vão ficar sempre querendo vir para a tua aula, assistir a tua aula com prazer de vir à Escola Dominical. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilhe o nosso link e faça seus comentários. E aí, também compartilhe sempre para poder a nossa aula chegar mais além e mostrar para todo esse mundo que andar seguindo os passos de Jesus, que demonstrou humildade para nós, é muito importante. Tchau, tchau e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.